E nessa primeira resenha de produtos de cuidado com a pele do ano, trago o produto que eu tenho mais usado na minha pele nos últimos dias, últimas semanas, demais como pré-maquiagem. Algumas de vocês já notaram e vêm me perguntando sobre a sua atuação. Então nesse vídeo eu venho contar pra vocês toda a minha experiência com o Revitalift Laser X3, ou X3, Cicatricorrect da L'Oreal. Recebi lá pro meio do ano, pro final do ano passado, mas só nesses últimos dias mesmo, 15, 20 dias mais ou menos que eu venho usando na minha rotina diária, principalmente como pré-maquiagem. Apesar de não ter essa função, mas como vocês sabem, eu gosto de usar alguns hidratantes como pré-maquiagem no lugar de primer. E assim eu tenho feito com esse. Antes de contar minha experiência, vou dar uma resumida aqui, falar pra vocês sobre o que se trata esse produto e pra quem é indicado. Ele vem dentro dessa caixinha aqui, uma super apresentação. Resumidamente, é um produto que promete atuar na diminuição das rugas e prevenção. Promete também alisar o relevo da pele e renovar a textura. Promete quase uma segunda pele, com uma renovação completa. Ele tem uma indicação mais específica, assim como o último produto da L'Oreal que eu trouxe resenha por aqui. Que é indicado para peles a partir de 40 anos até 60. Eu tô no meus 34 caminhando pro 35. Digamos que não seria especificamente para o meu tipo de pele ou idade. Porém, como tá se aproximando, eu uso não na redução das rugas, como eu não tenho muitas ainda, mas sim tem minhas. Porém, quando eu utilizo, eu penso na prevenção. Que ele proporciona pra minha pele algumas coisas que eu já estou perdendo com o passar do tempo. Então, por isso que eu usei. Vale ficar ligada nessas questões, né gente? Porque às vezes a gente compra um produto, principalmente de cuidados com a pele, que não é o mais específico. Ou a nossa pele não tem tanta necessidade daqueles ativos, daqueles ácidos, enfim, que ele oferece. E daí a gente pode ter um efeito contrário ou até não o resultado esperado. Continuando, ele diz que é um creme reparador de marcas e rugas. Possui FPS 25. A sua chamada principal aqui diz que tem LHA, LHA, renovador, mais Proxilane 3%. Esse LHA, renovador, é um ácido, um ativo, que atua principalmente nessa questão de, como eu posso dizer, renovação da pele. Ele é um ácido um pouco mais suave, principalmente indicado para quem tem pele mais sensível. Estua, assim como a maioria dos ácidos, só que de uma forma mais suave, indicado principalmente para quem tem pele sensível, tem rosácea. Não entendo muito de composição, não sou especialista, não sou dermatologista, nada. Apenas uma curiosa. Porém, assim que comecei a dar uma lida por cima dos componentes, vi que tem aqui o Salicylate. Tem o ácido salicílico que muitas de vocês já devem ter ouvido falar. É um ácido que já faz parte de muitos dermocosméticos. Procurado principalmente para quem tem acne, porque é um ácido que age como anti-inflamatório. Daí que a gente já faz essa correlação de prometer reparação de marcas, devido a esse ativo que tem. E o Proxilane 3%, confesso para vocês que eu não encontrei muita coisa, praticamente nada, nas pesquisas que eu fiz, né? Porém, aqui atrás vem informando. Reduz rugas, tendo 3% do Proxilane, uma molécula poderosa que estimula a produção de colágeno para uma ação anti-rugas. Com isso a gente entende o quê? Proporciona uma pele mais hidratada, mais macia, mais preenchida, esticadinha. De leve, né, gente? Nada faz milagre. Diz que renova a pele através do LHA, do LHA, poderoso ativo, para favorecer a renovação celular. Eles fazem uma pesquisa, eles colocam aqui e tal. Imediatamente, 84% das mulheres sentem a pele mais radiante. Em somente 2 semanas, 92% das mulheres sentem a pele mais lisa. Em 8 semanas, pele renovada é impecável. A textura da pele é renovada. Marcas do tempo como rugas e tonalidade irregular da pele são visivelmente reduzidas. Aplicar sobre o rosto e o pescoço bem limpos, com movimentos circulares. Ele vem numa bisnaguinha, contendo 30ml de produto. É assim como a maioria dos produtos de bisnaguinha da L'Oreal. Atrás vem algumas informações. Ele tá custando na faixa de 40 e pouco reais, 50, 50 e pouco. Depende da drogaria, depende do site. Tem uma fragrância característica de dermocosmético, mas que lembra um pouquinho algum protetor solar que eu não lembro agora. Ele é um creme com fundo de tom amarelinho. Percebe que com o passar do tempo vai sobrando produto aqui em cima. Conforme vai secando assim do lado de fora, vai ficando amareladinho. Minha pele tá limpa. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem quanto a textura. Gosto mais de usá-lo durante o dia, como pré-maquiagem. Assim como já mostrei pra vocês algumas vezes. A textura dele é muito gostosa. Uma textura cremosa, leve ao mesmo tempo. Você sente uma maciez muito gostosa. A sensação de pele macia hidratada é imediata. Ele fica com um aspecto muito hidratante. Pra quem tem pele oleosa, acredito que possa se incomodar. Eu, inclusive, sinto como se tivesse minimizado os poros. Fica uma coisa bem alisada, assim, bem viçosa. Esses dias foram de muito calor por aqui. Eu confesso pra vocês que eu não senti incômodo. Muito pelo contrário. Dá um viço muito bonito e o aspecto de hidratação é imediato. O ponto sensorial comigo foi super positivo. Eu sinto a pele hidratada, a pele alisada, até nas mãos aqui, ó. Dá uma hidratada mega potente. E com o passar do tempo, como eu disse pra vocês, eu venho testando dentro de um prazo de 15 a 20 dias, mais ou menos. É um produto que se encaixa ali numa entidade, tratamento facial. E com isso, a sua melhoria e obtenção de resultados é a longo prazo. É conforme você vai usando. Mas, ainda assim, quando se aplicar, a olho nu, olhando, visualizar uma certa diferença na textura da pele de imediato. Não posso dizer, obviamente, quanto às rugas. Como eu disse, eu tenho mais linhas. Mas, eu consegui avaliar melhor quanto à questão de hidratar a pele. Passar do tempo mesmo, você vai visualizando, assim, uma melhoria. Há uns dias atrás, eu tava com uma espinha muito chata que apareceu por aqui. E eu comecei a espremer. Ficou marcado. Foi lá perto do Natal, no Novo. E eu continuei utilizando esse produto. Daí que eu pensei mais ainda em intensificar o uso desse produto. Já que ele tem essa questão. Eu pesquisei sobre o ácido e tal. Não sumiu 100%. Mas, deu uma boa minimizada. Passado um tempo aqui, a pele vai absorvendo mais. Porém, o vício, o toque hidratante se mantém. Tem sido o meu primer do momento. Foi o meu hidratante facial do dia, da noite. Eu fiquei muito satisfeita. Principalmente com esse sensorial e textorial. Não existe essa palavra. Quanto à textura que ele deixa na pele. Vou até aplicar aqui do outro lado. Ele realmente dá uma sensação de pele renovada. Muito hidratada. Pele lisa. Eu não esperava. Fiquei muito satisfeita com esse resultado. Mas, é aquilo. Eu não sei se é um produto que vai agradar a todos. Principalmente nesse quesito dele ficar com um aspecto um pouco hidratante. A sensação de vício é muito presente na pele. Antes dele, eu tava testando outros produtos. Que, vez ou outra, eu tô usando também. Principalmente o Serum C10 Tracta. Essa linha era o que eu tava usando antes. Desde o dia que eu comprei. Que eu compartilhei com vocês. E assim, eu não retornei com o resultado. Porque eu fiquei muito confusa. Eu tava depositando todas as minhas fichas nessa versão aqui. É a versão com ácido hialurônico. A Hidra Aqua Gel. Assim que eu mostrei. Muitas de vocês comentaram. Eu vi muita gente comentando também. A expectativa dele se assemelhar com o Hidro Boost da Neutrodine. Porém, na minha pele, eu não vi semelhança entre os dois, não. Eu cheguei a usar um bom tempo também como pré-maquiagem. Como hidratante durante o dia. Eu não vi muita diferença. Ele tem esse ácido hialurônico. Que proporciona hidratação. Ajuda na renovação da pele. Ele fica bem sequinho na minha pele. Então, nesse ponto, eu já acredito que quem tem pele oleosa vai gostar. Porque absorve bem. Porém, eu tenho uma pele de normal pra mista. Eu sinto a necessidade de algo mais hidratante. Não gosto que fique totalmente seco. E ele tem uma textura que, às vezes... Não sei se é impressão minha. Quando ele seca, ele parece até uma cola. Um filme. Pro meu tipo de pele, eu não sinto nenhum benefício. É algo muito leve. Eu paguei R$45,50 da Tracta. Esses dias, eu vi promoção do Hidro Boost por R$65,00. É um pouco mais caro, é. Mas, comparado a esse aqui, eu vejo mais resultado. Na melhoria da minha pele. E entre esse e o hidratante Melissa, também da Tracta. Muitas de vocês comentaram, pediram opinião. Eu já preferi o Melissa. Esse já atuou muito melhor na questão de hidratar a minha pele. Sua textura cremosa atua muito melhor na minha pele. Eu sinto a hidratação. Apesar de que o ponto que me incomoda nesse aqui é a fragrância. Que é um pouquinho enjoativa. Lembra um pouco o tal com o produto cremes antigos. Mas, ele já me proporciona uma hidratação melhor. Eu tô fazendo esse resumão aqui. Porque foram produtos que eu usei antes dessa versão da L'Oreal. Muitas de vocês estão me pedindo um resultado. Uma atualização. E, realmente, eu não tinha trazido ainda. Porque eu tava analisando bem. Pra ver se era algo da minha cabeça. Outro produto. E esse Melissa também tem um resultado diferente. Quanto ao sensorial da versão Hidra Aqua Gel. Esse aqui fica mais hidratante. Não absorve 100%. E a minha rotina de uso com ele era mais noturno. Antes de dormir. Depois de aplicar um tônico e tal. Limpar a pele. E também na C10 Serum Facial. Também foi uma opção que eu gostei. Dos três. O único que eu não me adaptei muito bem. Foi o Hidra Aqua Gel. Ele vem nesse conta-gotas aqui. Apesar que ele vai se lambrecando. Vai se ferrando. Com o passar do tempo. Também não é lá. Não é uma boa opção também de... Pra pegar produto. Porque ele vai, ó. Até que tá saindo direitinho. Mas tem vezes que ele entope. Ele não sai nem a pau. Porque é bem cremosinho. Tem uma fragrância cítrica gostosa. Mas todos os dias enjoa. Alguns dias eu ficava meio enjoada com o cheiro. Aí trocava de hidratante. Eu considero ele uma vitamina C. Leve pra moderada. Eu tava testando antes desse. Uma versão da Adicos. E eu gostei demais. A textura da pele, assim. Então é uma coisa diferente. Parei. Usei pouquíssimo. Porque eu que tava curiosa por essa versão aqui. Eu vi muita gente falando bem. Mas como eu disse. Eu considero uma vitamina C de leve pra moderada. Por mais que diga que tem essa porcentagem aqui. Eu não consegui ver uma ação clareadora antioxidante na minha pele. E sim hidratante. Devido a esses benefícios. Até se eu for comparar esse da L'Oreal. Com relação ao resultado que eu senti. Esse sensorial da L'Oreal, na minha opinião. Na minha pele saiu na frente. Mas esse daqui foi uma opção também que eu usei muito no meu dia a dia. Então assim. Apesar de sentir que ele hidrata. Eu não senti muitos resultados por uma vitamina C. O seu valor foi de R$58. Uma vitamina C até que é um valor em conta. Mas antes do seu resultado. Achei um pouco caro. Mas isso na minha pele. Ainda fico com essa versão aqui. Já atualizando aqui com relação da Tracta. Das três opções. Eu ficaria no meio termo aqui desses dois. Esse dá um acabamento mais sequinho. Esse aqui dá um acabamento mais hidratante. Sendo que esse é um sequinho e hidratante. Não chega a ser tão seco quanto a versão anterior. E tem componentes ativos diferentes. Daí vai de cada necessidade. Cada tipo de pele. Eu estava usando da seguinte forma. Vitamina C durante o dia. Antes da maquiagem. Ou sozinho. E o Melissa à noite. Antes de dormir. Mas voltando ao assunto principal. Que é o Cicatricorrect. Já se passou um tempinho. E assim vocês conseguem visualizar. Quanto ao visto que eu comentei. De textura. A sua absorção não é completa. Como eu disse. Fica com esse toque mais hidratante. Péle lisinha gente. É perceptível. E com o passar do seu uso. Eu percebi uma diferença. Assim na textura da pele. Mas essa foi a minha experiência particular. Minhas análises diante do Cicatricorrect. Laser X3. X3. Eu espero que vocês tenham gostado. De conferir todos os detalhes. Inclusive esse resumão. Sobre os produtos da Tracta. Compartilha aqui com a gente. Se você já testou. Um desses produtinhos. Que eu mencionei por aqui. Qual foi sua experiência. Super importante ali. Saber o resultado. E a atuação em outros tipos de pele. Assim a gente vai trocando. Vai analisando. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça. Deixe aqui seu like. Se inscreva no canal. Para ficar por dentro dos próximos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fique com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.